Bom dia amigos e amigas, piscicultores, esse vídeo aqui não é 100% somente para vocês, porque ele é de uma utilidade geral, tá? A gente está tendo uma audiência de perguntas e eu falei que ia fazer um vídeo depois. Francisco, o que você usou para impermeabilizar os seus tanques? Primeiramente pessoal, eu agradeço aí por vocês estarem participando bastante do nosso canal, estou muito feliz, de certa forma, porque eu não esperava a dimensão que está tendo aí, a proporção aí, tá? Esse impermeabilizante pessoal que eu vou estar falando para vocês, ele... Eu queria que você assistisse o vídeo até o final, porque é muito importante, tá? Se você realmente quer, por mais que eu fale aqui no meio do vídeo, né? Mas é muito importante você saber do que eu vou falar, para não fazer investimento errado como eu fiz, tá bom? Primeiramente esse impermeabilizante é caro, se você está pensando de comprar um impermeabilizante barato, esse vídeo não é para você, tá? Porque o que eu vou falar aqui é de um impermeabilizante que é caro mesmo, tá? Não é barato, tá bom? Eu comprei ele na cor preta e comprei ele na cor branca, tá? Olha aqui, criou uma capinha aqui, ó. Isso aqui é capa da natureza, né? É... É o lodo, né? Algas, né? E aqui é ele, né? Original. Que seria aqui, ó. Deixa eu lavar aqui para você ver. Eu comprei ele na cor preta, né? E também comprei ele na cor branca. Esse impermeabilizante pessoal, tem feito uma diferença muito grande no nosso projeto aqui, tá? Só que antes de aplicar ele, você tem que aplicar alguns, algumas coisas antes, né? Para que tenha um resultado melhor, digamos assim. Beleza? O nosso pedreiro aqui, ele, o Sidney, o nosso mestre de obra, ele aderiu à seguinte situação. Primeiro ele fez uma selagem em todas as paredes com argamassa, piso sobre piso, tá? Qualquer pedreiro, mestre de obra, pessoas que entendem de construção, sabe muito bem o que seria esse material. Uma argamassa, tá? Certo? E... Só que da modalidade piso sobre piso, que é aquele que cola melhor, tá? Cola mais, tem uma cola mais poderosa. Beleza? Então ele aderiu a essa situação. Ele passou essa argamassa em todas as paredes, tá? No dia seguinte, quando estava tudo bem seco, né? Nada úmido, ele começou a aplicar esse produto, tá? E deu um resultado muito bom. O fabricante, o vendedor, a fábrica, indica que a gente passa aí três de mão, mas nos nossos tanques foram passados apenas duas de mão. No mínimo três, né? Só que nós foram passados duas de mão, né? E nunca tivemos problema, não descasca, não adianta. Perfeito, tá? O material é show de bola. E nós tivemos problema nenhum com infiltração. É... Só com aqueles tanques pequenos ali, ó. Os pequenos, né? Esses tanques pequenos, eles são feitos de... De... É... Zimbra, né? Outros chamam de anel, outros chama... É... Não sei, né? É zimbra de poço. Vamos lá. É... Acho que é anilhas que fala, né? De concreto puro, né? Então eu comprei por encomenda, né? Esse produto aí. Eu encomendei. Em 15 dias, entregaram pra mim, sem erro. Ficou um pouco caro, mas às vezes compensou mais na estrutura. Porém, o nosso produto não pegou, pessoal. Ele não ficou legal nele. Não descobriu o motivo, tá? É... Na verdade, pegou. Vamos de novo aqui ao foco. Pegou sim, só que a gente deu só uma de mão. Pronto. Foi isso. Aí... Ele não conseguiu fazer a selagem total. E aí, não selou legal. Como tinha acabado o produto, né? A gente falou, vamos colocar só uma de mão. Colocou uma de mão, não adiantou nada. Ele continuou infiltrando água. E aí, eu fui lá e comprei mais produto. Só que não deu certo, tá, pessoal? Porque eu comprei do branco. Eu falei assim, ah, eu vou mudar a tonalidade. Comprei do branco, coloquei um corante azulzinho. Ficou lindo e maravilhoso. Porém, pessoal, sem chance. O negócio não virou. Não ficou legal. Ele começou a descascar. Né? E aí, a gente aplicou ele sem mudar a cor. Do mesmo jeito, pessoal. Não adiantou. Ele começou a descascar. Ou seja, é... Eu vou direto ao foco aqui. Parece que a cor branca não presta. Parece, tá? Então, também não estou falando mal de marca nenhuma. Não fui atrás da garantia. Deixei quieto, tá? Ele tem cinco anos de garantia, esse produto, por escrito. Então, quando você compra ele, você ganha garantia por escrito. Se tiver algum problema, segundo a garantia, eles ressarcem você, tudo. Não estou fazendo propaganda de marca, tá, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas estão querendo saber que impermeabilizante eu usei. Nada mais justo do que estar falando para vocês aí, né? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou mostrar para você aqui a lata dele, tá? A modalidade aqui dele é super premium, tá? Beleza? Ele é uma manta acrílica impermeabilizante de alto desempenho, tá? Olha o que ele faz aqui. Beleza? E realmente, ele é muito bom, pessoal. Esse produto foi feito para colocar em laje. Segundo o fabricante, você pode colocar em uma laje. Que se tiver com clínica, ele vai ajudar. E não vai passar água. Telha. Tá vendo? E é isso aqui, pessoal. Vou deixar um tempo para você ver. Depois que você dá uma pausa no vídeo, volta aí, tá bom? Mas é esse produto aqui, tá? Essa aqui é a fábrica, fabricante, tá? Sinte Plastic, tá bom? Acho que é uma fábrica pioneira aí, nesse tipo de segmento, tá? Esse impermeabilizante aqui, ele suporta temperatura alta e temperatura baixa, tá bom? Suporta água, tá vendo? Chuva, tudo. Clima de sol, tá? Tudo, né? Ele diz aqui que suporta qualquer tipo de clima. E eu peguei esse daqui, tá, pessoal? Cor preta. Esse daqui, sim. Foi válido 100%. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Estou mostrando para você. Que andou aí perguntando esses dias. Qual impermeabilizante eu usei, tá? É tóxico? Não, pessoal. Isso aqui não é tóxico, tá? Isso aqui não transmite nada, nada para o meio ambiente, para os animais. Não tem problema nenhum. Eu andei procurando muito tempo aí. Um produto que não tivesse agressão aí para os animais, tá bom? E a gente encontrou isso aí. É fácil de aplicar, pessoal. Muito, muito fácil. A gente aplicou com rolo, tá? Você pode aplicar com um pincelzinho, com a brocha. Isso aí cada um aplica da forma que quiser. Tem que usar os IPI, tá, pessoal? Por se tratar de algo químico e você dentro do tanque, a química pode subir mais fácil na sua cabeça. Então toma cuidado com isso. É muito importante, tá? Então é isso aí, pessoal. Tem a forma de aplicar tudo aqui no balde. Custou, para mim, quase 400 reais um balde desse aqui de 18 litros, tá, pessoal? Cada balde, tá bom? E em todo o projeto eu usei 15 latas dessa aqui, tá? 15. Então você calcula aí os custos, tá bom? Quase 400 reais e eu usei 15 latinhas dessa aqui de 18 litros, tá bom? Isso aí, pessoal. Fica com Deus, que é a base de tudo. Se inscreva no canal. Espero ter ajudado você, tá? Pode deixar perguntas aí, dúvidas de outras coisas, para a gente estar criando o vídeo agora, né? Vou deixar isso para você, tá? As dúvidas que tiver mais repetição, mais like aí, né? Nos comentários. A gente vai entender que ela é uma dúvida que é mais coerente. Então nós vamos estar fazendo vídeo baseado nisso, tá bom? Fique com Deus aí, pessoal. Abraço. Aqui é o Francisco, Sítio do Zero. Aqui é o Francisco, Sítio do Zero.